Música Sociedade Civil considera falsificar diploma escolar nem crime. Diretura Executiva Timor-Leste Coalition for Education, José Monteiro, declara A acto, o estudante Balon, nem desconfiar, falsificar diploma escolar, nem acontece e foi em Lalaes, considera crime, também precisa fazer a investigação, o de Beli Hatene Lolos, foi com o seu acontecimento. Qualquer tipo de falsificação com documentos estadunidenses, nem crime, nem algo que ela tem que investigar. E tem que apagá-lo, nem há os pontos de vista idade. E tem que apagá-lo, nem há os pontos de vista idade, nem há os pontos de vista idade. E tem que apagá-lo, o estudante, o MNB também faz a falsificar avancos. Mas bem, o MNB é facilita, não é que tem que apagá-lo, nem há os pontos de vista idade. O primeiro foi, a rensecer de investigação. O terceiro, o Ministério de Educação, a gente vai ter em diploma educativa. Nós temos que atualizar, nós temos que atualizar, nós temos que ter tipo de diploma. O diploma é o diploma antigo, então nós descobriremos a nossa fraqueza. Então é fácil, nós temos que ter falsificação. Presidente Comissão Ziguei e a Parlamento Nacional, que trata o assunto educação, juventude e cultura no cidadania, Gabriel Suárez Ateten, precisa ter problemas, mas o ato é que o setor educação continua com a qualidade. Quando nós falsificamos o diploma, nós temos que ter exames nacionais. Quando o Parlamento Nacional é representante do povo, isso comissão deve ter a área de educação, quando nós temos que ter um assunto, o futuro precisa de um dia. Também, se não tiver resultado, o resultado é que nós temos que ter escolas, não é tempo. A situação é que nós temos que ter a qualidade de educação em Timor-Leste. Nós temos que ter a qualidade. Nós temos que ter a final das contas, ainda bem, talvez, a contribuir para a qualidade de educação, não é mesmo, mas pode ser a uso da lancorta, não é? Liga o assunto, o Ministério da Educação, liga-se direção geral, inspeção, se o estudante será, não é? Há uma explicação, não há uma investigação. E a segunda, o Luan Nulo Fula, secretário do Estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, declara, estudante não é insanulo, não é, alegadamente, há uma falsificação para o diploma escolar, maioria, José Dili. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN.